Alô, meus amigos, boa tarde. Railton, em suas caminhadas, na avenida Castelo Branco. Setor central da avenida Guiomardi. Temos aqui Secretaria de Estado da Fazenda, Agência Município de Senador Guiomardi. Filmando só um pouquinho do setor central, porque eu estive muito ocupado, não deu tempo filmar detalhes do centro. Filmei de outros lugares. Avenida Castelo Branco. Senador Guiomardi. Cidade do estado do Acre. A 20 e poucos quilômetros da capital, Rio Branco. 40 quilômetros. Eu vim passar uns 60 quilômetros. Ó, a polícia passou a 40 quilômetros. Já estive na praçona bonita, mas não filmei. Estava muito ocupado. E ainda estou, mas improvisei. Railton, em suas caminhadas, no estado do Acre. Norte do nosso querido Brasil. Aqui está. Avenida Castelo Branco. Altura do número 1149. Pode ser que o vídeo, em qualquer momento, seja interrompido, porque estou trabalhando ainda e com as mãos todas ocupadas. Abração de Railton. Despedida desde já. A carrinha. Vem comprar carrinha. Creio que do lado de lá é um estádio e eu vim de cá, estou indo para lá, caminhada de raio, porta de ônibus, flores, cruzamento de ruas. Associação Estadual de Mulheres. Olha só que legal, hein? E é rosinha. Das mulheres mesmo. Bike. Frutas. Mangueira. Mangueiral. Está choviscando. Cidade. Senador. Guiomar de... Avenida Castelo Branco. Estado do Acre. Norte do Brasil. Norte lindo. Norte bom. Por aqui. Boa para cá. Mas vou continuar por aqui. Bombeiros. Olha só, meus amigos. Que legal. Por do Sol. Arco-íris. Arco-íris. Ponto de ônibus. E o portal de boas-vindas. E também de boas-vidas. Lá está. Rio Branco. Capital do Acre. A 23 quilômetros. BR-364. Porto Velho. 562 quilômetros. Cruzeiro do Sul. 668 km. Eu vim de lá. Vim de lá. Vim de lá. Vim de lá. E vou para cá. Por aqui, meus amigos. Está começando a chegar. O fim da tarde. Ou seja. O final da tarde. Chegando. Frente. A um grande posto. De combustível. Cidade. Senador. Guia ao mar. É escolar. Creio que é um local de esportes. Raiuton em suas caminhadas. Desta vez. No estado do Acre. Estou afastando-me. Da zona urbana. Polo educacional. Senador. Guiomar de. Quero esperar o ônibus. Ali. Acesso ao outro lado. Da cidade. E eu vou esperar o ônibus. E seguir para lá. Para aquelas bandas. Rio Branco. Capital do Acre. Estou por aqui. Meus amigos. Amigos. Inscrecemos. Estou por aqui em cno. Flzurr². Estou por aqui ainda Meus amigos Esperando o meu ônibus Ciclistas Eu também gosto de ciclismo Meu ônibus demorou um pouco Está demorando Meu carro demorou Meus amigos O meu ainda não chegou Meus amigos Chegou foi de Rio Branco Para cá Pois meus amigos O ônibus chegou agora Mas vai ainda Até o ponto final E até chegar aqui Vai demorar quase uma hora Estou voltando para o outro ponto De ônibus Eu ouvi dizer Que teve alteração no horário hoje Porque é um semi-feriado Local de esportes Já passei aqui mais cedo Chegando nesse ponto de ônibus Também está com pouca luz aqui Está choviscando Parece meu ônibus Está vindo Ah não Não é o meu não A chuva está engraçando E nada do meu ônibus Misericórdia O ônibus está passando lá por trás Alô meus amigos Agora que eu estou voltando A Rio Branco